Agora a gente vai trazer um assunto aqui que vem sendo um debate de bastante tempo e que vem tendo capítulos a cada semana. Vou ler aqui o início da matéria do Correio Brasiliense, que é o presidente do IBAMA desmente a Petrobras sobre a distância de perfuração. Na verdade, Rodrigo Agostinho afirma que o poço para os estudos do pré-sal na costa do Amapá seria a 139 quilômetros do Iapoque, região que possui complexidades socioambientais, inclusive a presença de indígenas. Então, o que é que está acontecendo? Na verdade, a Petrobras, com a intenção de perfuração na forja do Rio Amazonas, a gente já tem alguns materiais aqui mesmo no canal que você pode acompanhar. Há duas semanas atrás nós fizemos uma live com o professor Nelson Bastos, que é estudante do doutorado da UFPA, que pesquisa os possíveis danos às populações tradicionais. Também tivemos uma participação de Flávia Guedes, que é pesquisadora da questão dos corais na costa amazônica. Então, você pode acompanhar esse material. Temos outros vídeos sobre esse assunto, mas só para contextualizar. Então, a Petrobras vem com essa intenção de fazer a perfuração nesse território conhecido como margem equatorial. E Rodrigo Agostinho, aqui na imagem, que é o presidente do IBAMA, seguindo a recomendação técnica do corpo especializado na questão de perfuração para exploração de petróleo, eles recomendaram que fosse negado e o presidente seguiu fazendo essa avaliação técnica que esse poço inicial, que é exploratório, mas que depois dele viriam outros, ele não é compatível do ponto de vista socioambiental. E, na verdade, o que a gente vê é a contranarrativa da Petrobras e de políticos locais também, como os políticos governador do Amapá, o próprio governador do Pará, alguns parlamentares também do Senado Federal pelo Amapá, vêm fazendo um debate muito econômico, somente econômico. A gente sabe o quanto isso pode pesar. E, do outro lado, a gente tem Marina Silva, que é onde o IBAMA está subordinado, que é contra esse projeto, a gente vê uma certa tensão no governo. De um lado, o ministro de Minas e Energia, o PRO, da Petrobras e a exploração, e, do outro lado, a Marina Silva e o Rodrigo Agostinho aqui. Então, aqui, o Rodrigo Agostinho está esclarecendo, na verdade, a distância, qual é a confusão que a Petrobras tenta colocar na narrativa, dizendo que a distância da forra do Amazonas seria de 520 quilômetros, e que isso não afetaria as comunidades, os mangues, os corais, seria muito distante. Só que quando essa distância é medida do Iapoque, que é a parte do litoral mais próximo, essa distância é muito menor. Ela passa a ser de 139 quilômetros, ou menos da metade do que eles medem para fora do Rio Amazonas. Fora que quando se trata de correntes, quando se trata de ar, questões ambientais, essa distância não significa muita coisa. Então, eu acho que ignorar a recomendação técnica socioambiental, dos impactos que podem causar, é um absurdo, na verdade. E essa guerra de narrativa vai continuar, a Petrobras vem massificando com a questão das propagandas mesmo, cada dia você vê no YouTube, nas outras mídias, e de outros lados ambientalistas, como os tradicionais, que se sentem ameaçados por esse projeto de uma magnitude, que pode ter impactos diretos, como o possível embasamento, sumiço de espécies, e outros impactos também, como a maior circulação de pessoas, aviões, e colocando em risco populações vulneráveis socialmente, e que nunca tiveram direito de voz, e mais uma vez estão sendo ignorados de uma forma totalmente colonizadora. Então, acho que é muito problemático a forma como esse projeto vem sendo pensado, e a gente acompanha a cada momento. Na última quarta-feira, tivemos a decisão do Rodrigo Agostinho, recebemos com muita esperança, e considerando muito assertiva a posição dele, que alguém que conhece profundamente o que pode ocasionar, os ambientalistas já vinham alertando há um bom tempo, algumas organizações já há mais tempo do que outras, você pode acompanhar, deixar aqui a recomendação da ONG Observatório do Marajó, que tem alguns materiais relacionados a possíveis danos, e também repercutindo a decisão do Ibama, pensando no território do Marajoara também como o litoral amazônico, tem editorais mais próximos, como o Iapoc, mas quando se trata de impacto ambiental, a gente tem que pensar de forma mais ampla, e com muito cuidado, a gente ainda se sente muito ameaçado, porque continuam os assédios, assédios econômicos principalmente, os políticos do Amapá estão a todo vapor, o Helder diz que, por exemplo, o Helder Barbávia, governador do Pará, diz que falar em transição energética, que é uma pauta importante, a gente pode estar falando isso daqui a 50 anos, mas que a gente não pode ainda abrir mão da exploração de petróleo. Então, é muito complicado pensar nisso, que, como é que a gente vai pensar daqui a 50 anos, a gente sente as mudanças climáticas hoje, então, é muito triste, muito complicado, a gente ver a força política, mas com esperanças que a avaliação técnica faça sentido, tenha peso, e que a gente vai continuar anotando, claro, né, para que tenhamos as garantias dessas decisões, né, que Marina siga firme, né, que é alguém que a gente confia e que pode ser alguém que possa ajudar a segurar esse projeto de não acontecer. A perfuração desse projeto inicial para exploração, para confirmar se tem petróleo, dificilmente alguém conseguiria barrar mais à frente, né, então, alguns pesquisadores chamam de, seria abrir a porteira, né, então, faz todo sentido, né, e é bastante preocupante. E, por último, né, a gente vai continuar repercutindo esse assunto, porque ele impacta direto, é claro, as nossas vidas, portanto, o território, né. Acesse o nosso site www.mantar.com 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 Tchau.